Você está assistindo o Traje Cômico News, então vamos direto para as notícias! Puts, isso foi plágio? Então galera, ontem a Saty do canal Pense Geek postou um vídeo contando a história de quando ela foi acusada de plágio por um gringo. Falando assim, até parece que foi há muito tempo isso, né? Essa treta toda é bem recente, na verdade. E eu achei esse um tema bem interessante porque realmente o plágio é um assunto delicado quando se trata de YouTube e criadores de conteúdo. Eu não fazia a menor ideia de que tinha rolado toda essa treta aí, eu não acompanho o canal da Saty, muito menos esse Mother's Basement, então eu fiquei sabendo de tudo pelo vídeo dela mesmo. O canal dela é focado em animes e cultura geek de forma geral, até por isso o nome, né? Pense Geek, faz sentido? Muito mais sentido do que Traje Cômico, inclusive, né? Mas isso não vem ao caso. Enfim, no mundo geek realmente é bem comum você acabar se deparando com vários vídeos sobre os mesmos temas. Ok, não é só no mundo geek que isso é comum, mas como esse é o foco dessa discussão e desse canal aqui também, então vamos nos ater a isso. E aí, assistindo ao vídeo dela, eu acabei me identificando com várias coisas. Tipo, foi bem fácil pra eu me colocar no lugar dela. Eu nunca tive nenhum vídeo acusado de plágio, eu nunca copiei o vídeo de ninguém, eu já vi o Peter do canal Einerd reclamando uma vez, que o pessoal falava que ele tinha copiado Teoria X ou Y, então não chegou a acontecer comigo, meu canal não é tão grande assim, né? Talvez seja esse o motivo. Mas mesmo assim, a minha realidade é bem próxima dessa, então foi fácil da mesma forma eu me colocar na situação. Eu basicamente tenho um grupo de amigos no WhatsApp, onde a gente fica discutindo e criando teorias, que eu acabo depois trazendo aqui pra vocês. E é claro, muitas teorias dessas que a gente discute acabam sim saindo de outras fontes. Às vezes de fóruns gringos, às vezes de outros canais, às vezes da minha cabeça mesmo. O que eu faço, geralmente, é consultar ao máximo de fontes diferentes, opiniões diferentes, ideias diferentes sobre aquele assunto, aí misturar tudo, acrescentar aí as minhas ideias, as minhas opiniões e criar o meu vídeo em cima disso. Aí juntando tudo isso, eu tento deixar o vídeo mais completo possível e com o menor espaço pra que eu possa falar alguma merda, né? De repente, então é sempre bom a gente pesquisar antes de falar alguma coisa, pesquisar um pouquinho pra criar as ideias, pra inventar coisas. E isso não é plágio, nem de longe. Se você for pesquisar aqui no YouTube vídeos sobre teorias de quem é o Kawaki, ou quem matou os pais do Jiren, você vai encontrar vários resultados, vários canais diferentes, fizeram vídeos diferentes sobre o mesmo tema. E é normal que haja certas semelhanças entre o vídeo de um canal e o vídeo de outro canal, porque é o mesmo tema. Então, tipo, não é nenhum absurdo que opiniões sejam parecidas e alguns argumentos também sejam os mesmos. E a Saty fala muito sobre isso no vídeo dela, sobre as fontes que ela usou, sobre como é normal que existam vídeos parecidos sobre o mesmo tema. Eu vou deixar ali na descrição o link pra esse vídeo dela e também pra todos os outros vídeos que eu for falar aqui, todas as outras fontes. Todos os links vão estar ali embaixo na descrição, tá? Caso vocês queiram acompanhar mais de perto e ter a sua própria opinião sobre o assunto. Então, eu tava pronto pra fazer um vídeo defendendo ela, concordando com todas as coisas que ela falou, que realmente postar um vídeo sobre o mesmo tema, que seja parecido, não é plágio. Até que eu fui assistir os tais vídeos dela que estavam sendo acusados de plágio. Olha, eu não conheço a Saty. Eu não tenho absolutamente nada contra ela. Até ontem eu tinha assistido pouquíssimos vídeos do Pense Geek. Só que o que eu pretendia utilizar pra explicar que nem tudo é plágio na internet, acabou meio que virando o contrário. Assistindo só o vídeo que ela se explica, eu realmente tava acreditando nela. Como eu já disse, eu tava conseguindo me colocar no lugar dela. Mas assistindo aos vídeos que foram acusados de plágio, aí fica bem complicado de defender. Não é o simples caso de dois vídeos que abordam o mesmo tema de formas diferentes, ainda que parecidas. Não. A argumentação dos dois vídeos é, tipo, igual. Isso é muito bem estabelecido logo nos primeiros episódios. Onde, acho que, sei lá, nos cinco primeiros episódios, você já vai ver todos os amigos de Gilda do Kirito morrem. Outro, onde uma pessoa tá assassinando outras pessoas e bugando, tipo, as leis do jogo. E a whole murder mystery thing, where they're trying to figure out how somebody was breaking the rules of the game. Pra mim, o vídeo dela é muito útil e interessante como uma versão brasileira do vídeo daquele Mother's Basement. Porque tem muita gente que não sabe inglês. Só que o problema é ela não dar os créditos e tratar aquilo como sendo um conteúdo original. O vídeo dela falando sobre os problemas de Sword Art Online é como se fosse um dos nossos covers. É a adaptação pro português de uma música japonesa. No caso dela, a adaptação pro português de um vídeo americano. E isso é legal porque as pessoas podem curtir aquela música na nossa língua. E também podem curtir aquele vídeo na nossa língua. Podem entender melhor o que tá acontecendo. Só que ela lançou como se fosse uma música própria. E é aí que mora toda essa treta. Quando eu fiquei sabendo de todo esse rolo, de toda essa história, eu fui dar uma olhada no Twitter pra conferir o que a galera tava falando sobre o assunto. E foi aí que eu vi um vídeo que comparava a versão dela com a versão americana desse vídeo de Sword Art Online. Botava os trechos dos dois vídeos lado a lado, um depois do outro. E mostrava que os argumentos eram os mesmos. Vou deixar o link ali na descrição do vídeo também. E acontece que os vídeos são exatamente iguais. Eu fui assistir os dois na íntegra depois, pra ver se a edição tinha favorecido, né, essa imagem de que tinha sido uma cópia. E é simplesmente impossível assistir e negar que o roteiro dela foi totalmente inspirado no vídeo do cara. Ela falou que nem tinha assistido. Na verdade, ela não falou desse. Ela falou do vídeo sobre Harren, mas esse eu não vi porque ela excluiu. Mas, cara, não tem como ela não ter assistido o vídeo, sabe? Tipo, só se foi uma coincidência incrivelmente absurda. Todos os argumentos do vídeo são iguais, estão até na mesma ordem, até as piadas são praticamente as mesmas. Tipo, é igual. Ela disse que a inspiração pra esse vídeo, na verdade, tinha sido um outro texto, que vocês podem ler completo com o link que tá ali na descrição, e que provavelmente o cara também teria se inspirado nesse mesmo texto, e por isso os dois vídeos eram tão parecidos, só que não tem nada a ver. Primeiro, porque o texto é de 2017 e o vídeo do cara é de 2016, então ele simplesmente não tinha como ter usado aquilo como base. E segundo, porque se você assistir os vídeos e ler o texto, vai ver que a linha de argumentação do texto dos vídeos é totalmente diferente, enquanto os dois vídeos têm exatamente a mesma argumentação. Os vídeos focam no problema de Sword Art Online como sendo a Yui, enquanto o texto mal cita isso, só fala que... não foi legal o Kirito ter deixado de ser um lutador pra se tornar um pai. E é engraçado, porque esse ponto especificamente nem o gringo e nem a Sati usaram como argumento, além de tudo. Na verdade, eu nem preciso dizer que nenhum nem outro usou algo como argumento, porque todos os argumentos são literalmente os mesmos, então... E aí eu assisti outro vídeo desses que tava sendo acusado de plágio, era um sobre por que tantos animes se passam no colegial, e novamente, todo o roteiro, toda a argumentação era idêntico ao outro vídeo de um canal gringo. E depois de tudo isso, eu só consegui ficar me perguntando por quê. Olha, Sati, eu sei que esse vídeo vai acabar chegando até você, porque sempre que alguém fala da gente, né, acaba chegando, e nós somos curiosos demais pra não assistir. Então, eu sei que o que eu vou falar agora vai soar bem pedante, mas é algo que eu sinceramente acredito. Se você, por um acaso, acabar fazendo outro vídeo sobre esse assunto, eu sugiro que tente uma abordagem um pouco diferente. Nesse caso, eu acho que o público aceitaria muito melhor se você dissesse algo como... Então, gente, a minha ideia era só fazer uma versão brasileira do vídeo, já que eu sei que tem muita gente que não entende inglês, mas eu acabei errando ao não colocar a fonte original, então, desculpa aí, tá? Eu prometo que não vai mais acontecer. Sem contar que dessa forma você poderia tranquilamente continuar fazendo as suas versões brasileiras que todo mundo ia entender de boas. Eu não vejo nenhum problema em adaptar um vídeo gringo pro português. Eu nem poderia, né? Porque, bom, eu meio que faço isso. Você só precisa deixar claro que é uma adaptação. Tipo aquele vídeo lá do velhinho falando sobre extremismo. A grande vantagem em ter inimigos é que você pode fingir, acreditar que toda maldade do mundo está nele. Ele adaptou esse texto de um dos integrantes do Monty Python e interpretou em português, colocando o autor original na descrição. Show! Até porque a Saty é boa fazendo isso. Ela tem uma boa oratória, ela consegue trazer o conteúdo pra nossa língua de forma bem competente. Eu acho que os vídeos dela são ótimos se forem encarados como versões. E, novamente, não tem nenhum demérito em fazer uma versão. Talvez alguém possa dizer, ah, mas aí ela precisaria pedir a permissão pro autor original, né, pra fazer essa versão. E talvez você esteja certo, mas, sinceramente, no YouTube ninguém faz isso. Todo mundo copia os formatos que saem lá na gringa, na cara dura mesmo, sem pedir licença, só vai lançando. É claro que copiar um formato é bem diferente de copiar um roteiro, né, mas eu acredito que, contanto que você deu os créditos, não tem muito problema em você acabar usando a ideia de alguém. Novamente, eu mesmo faço isso. Eu nunca pedi a permissão pra nenhum compositor ou estúdio pra poder lançar os covers que vocês veem aqui no canal. Seria até inviável fazer isso. Tá certo que a maioria dos covers é desmonetizado e todo o dinheiro arrecadado pelo vídeo acaba indo pro estúdio detentor dos direitos da obra, então eu acabo meio que pagando pelos covers de qualquer forma. Mas a questão principal é que, dando os créditos, você vai estar, no mínimo, fazendo a sua parte e até ajudando a divulgar o trabalho alheio. Então acredito que esse tenha sido o maior erro da SAT, não dar os créditos e, infelizmente, depois acabar negando que usou realmente o vídeo como fonte principal. Se fosse só um vídeo idêntico, eu até poderia dizer que existe aí 1% de chance de ter sido apenas uma enorme coincidência, mas uns 5 ou 6 vídeos sendo acusados, como eu vi, aí não tem como. O fato dela ter apagado o vídeo principal aí que estava sendo acusado só pra não chatear o cara também tinha me suado bem estranho, mas vai saber, né? Uma boa lição que a gente pode tirar disso tudo é que o melhor caminho é sempre reconhecer o seu erro e pedir desculpa. geralmente as pessoas vão aceitar muito melhor essa atitude. E isso eu não tô falando especificamente pra SAT, não. Se você pisou na bola, provavelmente você sabe que pisou na bola. Então, ao invés de tentar criar uma desculpa inventando uma história, é muito melhor se você simplesmente reconhecer o seu erro. Só fala a verdade. Tem menos chance de dar merda. Dificilmente você vai conseguir fazer todo mundo de idiota. E aí, além de estar errado, você ainda vai acabar saindo com uma imagem de mentiroso. Mas cada um, cada um, né? Eu sei que também é bem feio o que eu tô fazendo aqui, porque apesar de eu só estar dando a minha opinião sincera sobre esse assunto, eu consequentemente também tô julgando a SAT. Eu realmente achei que a abordagem do vídeo seria totalmente diferente, porque eu não acreditava que seria plágio mesmo, né? Mas me enganei. Eu duvido que a SAT seja uma pessoa ruim. Ela só pisou na bola e eu espero de verdade que isso não acabe atrapalhando a carreira dela. Na real, é bem possível que toda essa repercussão acabe sendo até positiva pra ela no futuro. E pra você que fica falando que plágio é crime, olha, de fato é, mas não fica chamando a menina de criminosa só por causa desse vídeo. Ela não foi condenada por plágio. Por mais que, na minha opinião, a cópia seja bem óbvia, perante a lei isso é tudo especulação. E eu realmente espero que tudo isso seja resolvido sem precisar chegar a nenhum extremo desse tipo. Então, não. Ela não é uma criminosa, ela não é um ser humano horrível e detestável, ela é só uma menina que acabou pisando na bola. Acontece, todo mundo erra, o foda é que quando você é famoso, o seu erro acaba aparecendo aí pra milhares de pessoas e aí tem um outro babaca que vem comentar o seu erro, né, pra mais milhares de pessoas. É, eu sei, eu me entreguei ao sistema. Mas também é justamente por causa de toda essa repercussão pra milhares de pessoas que é ainda mais importante você pedir desculpa e se retratar, né. Enfim, eu não vou ficar me repetindo aqui. Eu sei que esse foi um vídeo um pouco diferente, eu só achei que o assunto era interessante e era pertinente que eu desse a minha opinião, achei que eu poderia contribuir um pouco com toda essa discussão, mas amanhã já voltamos com a programação normal. Que, aliás, vai ser a análise de Nanatsu no Taizai porque o escanor apareceu, então fiquem ligados. No mais, deixa o like, se inscreve, deixa o feedback nos comentários, compartilha o vídeo com quem você quiser, essas coisas de sempre, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, fui! Música